olá bom dia a todos estou no começo aqui próximo cemitério do bom pastor a limpeza do da urbana cusgare de natal estou aqui mas outra vez aqui ó vou mostrar essa parte que ficou para amanhã para ele fazer de sete horas da manhã eles aqui vai fazer essa limpeza aqui debaixo do pé de castanhola tá bom está assim a avenida eu está aqui e ainda vou a mostrar a outra parte do cemitério descendo até a chefe a chefe natal eu olha aí aqui que está uma sujeira lá embaixo próximo o apartamento que está fazendo lá embaixo tá cheio de lixo aqui se tivesse a passagem de nível aqui esse transporte que vem aqui agora fazia só entrar para avenida a mitas bairro tá bom mas aguarde espere e acredite que vai acontecer dentro do bom pastor nessa avenida tá bom eu vou chegar mais próximo aí do do lixo que vai aqui essa parte todinha aqui que a gente os colega os nossos galhos de natal que vai fazer a limpeza tá bom e fica aqui e eu fico aqui no bom pastor próximo cemitério do bom pastor aqui agora